Aplaudido pelos enfermeiros, seu Rubens se despede dos 36 dias de internação em um hospital particular de Bauru. Aos 76 anos, seu Rubens, que é de agudos, enfrentou 18 dias na UTI. Com o celular na mão, o filho dele se divide entre registrar o momento emocionante e agradecer a equipe. Gente, só tenho a agradecer a vocês, tá? De coração mesmo, parabéns, a equipe sua são nota mil, tá? Eu não pensei que não fosse o coronavírus, mas era ele mesmo. Passei muito mal, passei muito mal, não sabia se eu ia me recuperar. Saí da minha casa numa maca, desacordado. Tive muito medo, porque eu estava desacordado, mas eu ouvia as pessoas falarem. É onde eu voltei já com as pernas bobas, não tinha força, nem para movimentar as pernas. Hoje estou me recuperando, já estou conseguindo dar uns passos, mas graças a Deus eu estou 100%. O Renato tem 35 anos e também foi infectado pela Covid-19. Ele ficou 17 dias em coma na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. Fiquei internado na Santa Casa de Santa Cruz por 34 dias. Desses 34 dias, 21 dias foram na UTI. Esses 21 dias foram 17 dias em tubar. Estou em casa hoje, em isolamento até dia 11 de maio ainda, fazendo uso de medicações, afastado de todas as minhas atividades e em recuperação. Graças a Deus estou bem melhor, com a ajuda da minha família, minha namorada, cuidando de mim sempre. E estou me recuperando. Agora, o seu Rubens e o Renato fazem parte do grupo de recuperados pelo Brasil, que entrou numa estatística importante. Um levantamento da Universidade John Hopkins nos Estados Unidos aponta que o Brasil está entre os 10 países com mais recuperados da doença. Já são mais de 48 mil pessoas. No mundo todo, esse número passa de 1 milhão de recuperados. Os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, seguidos por Alemanha, Espanha, Itália, Irã, China, Turquia e França. O Brasil aparece em nono lugar e o Canadá ocupa a décima posição. Para esse infectologista, o número de recuperados no Brasil pode ser bem maior, porque os casos leves costumam não ser notificados. Quem já se recuperou de uma infecção pela Covid-19 deve continuar se cuidando. A imunidade não está garantida. Pelos dados que a gente tem de vários países, começou com a China, depois Coreia do Sul, Itália, Estados Unidos e agora Brasil, o que a gente tem aparentemente é que essa pessoa que se pegou, que pegou a doença, que teve a Covid-19, não mostrou que em curto período de tempo ela se reinfectou. Ah, mas tem alguns trabalhos, alguns dados que encontrou o vírus. A gente precisa deixar claro que encontrar fragmento do vírus não significa que seja um vírus viável e infectante. Por quê? O próprio corpo, ele destrói esse vírus e elimina. Então, esse fragmento é identificado no RT-PCR, que é o exame que a gente utiliza para diagnóstico, mas não tem potencial de infecção. Então, para conseguir saber se é infectante ou não, a gente teria que pegar esse vírus e colocar dentro de uma célula para infectar. Então, o que a gente sabe realmente é que essas pessoas que puderam ou que tiveram contato não manifestaram doença novamente. Agora, a gente não sabe se num período mais longo, se isso realmente pode acontecer. A gente vai ter que esperar os dados em um ano, dois anos, pós-vacina, né? Quando a gente tiver uma vacina, se essa vacina vai ser eficaz, se ela realmente vai funcionar. Luciane é de Bauru e tem 53 anos. Ela foi ao hospital procurando atendimento por causa de uma queda e ficou surpresa ao descobrir que estava com a Covid-19. Dentro do hospital, eu fiquei cinco dias na UTI e dois dias no quarto. Esses cinco dias na UTI, eu fiquei com catéter, né? Para respirar, não precisou entubar. E eu tive um tratamento, sim. Olha, agradeço até hoje, a cada minuto, a cada momento, a equipe da UTI. A equipe da UTI foi muito importante para mim, porque o tratamento é muito forte. E é como você está isolado ali, tem hora que dá desânimo, tem hora que você acha que você não vai conseguir. Mas a fé e o carinho deles foi tão importante. Ela acredita que contraiu a doença dentro da própria casa. Eu estava sob cuidados, eu e minha filha, minha família, sem sair de casa, fazendo tudo certinho. Não que eu sou professora, né? E a gente faz tudo certinho. Mas o meu marido, que era o que saía, que ia para supermercado, para hospital, para farmácia. E eu acredito que numa dessas saídas, ele contraiu o vírus. Ela teve alta há poucos dias e ficou emocionada ao ver os funcionários no corredor. Se eu estou viva, se eu estou bem, é graças ao que caímos todos vocês, o tratamento, o amor, o carinho, não deixaram desanimar meu momento. O infectologista reforça que fortalecer a saúde é de extrema importância nesse momento. O que tem se mostrado, assim, o bom controle de pressão, o bom controle de diabetes, atividade física, obesidade, tem sido um fator de risco muito importante. Então, todas essas doenças crônicas, elas precisam ser vistas com mais cuidado. Então, atividade física é muito importante, alimentação regrada, balanceada, né? Se precisar, um auxílio do nutricionista. A gente fala muito da questão de máscara, mas se esquece muito da questão das mãos, né? A gente tem a falsa segurança que a máscara vai nos proteger 100%. E não é verdade, porque toda hora a gente põe a mão para ajeitar a máscara, encosta no olho. Então, esse cuidado você tem que tomar, né? E o distanciamento é muito importante. Mesmo usando máscara, você tem um índice, embora baixo, de transmissão por conta dessas pequenas falhas que acontecem.